Líder Máximo Valentil Força Defesa Timor-Leste, Ler Anantimur, Rússubo Parlamento Nacional, Atulabele-Tauquestão, Hamlaha e a situação em estado de emergência também o estado do Timor-Leste e a Ossan, onde sustenta a população e a qualquer situação no Né e comunidade Labele-Sofre-Hamlaha e a situação em estado de emergência, Né. Maisor-General Ler Anantimur, Casulheirak Né, Bazarnalista-Cira, já foi em remata encontro José Festado Francisco Guterres Luolo e a Palácio Presidencial Bairro PT, quarta semana, Né. Por exemplo, o Parlamento de Né e Mané foi-te a questão de quando vai, Hamlaha. Mas Hamlaha é a imorquia, o gasto do Ossan, o banco, Né e Mané, bilhões de Né e Mané, o gasto do Ossan, a população, na Bela-Amlaha. E depois, mas que sai, né, quando estamos, né, Covid-19, o Ossan, Né e Mané, gasto, deve-tamos, la cura. O Timor-Leste implementa estado de emergência, a Rahu, e a Louron, Ruanulú, Ressin, Walu, Fulan, Março. Não remata a Louron, Ruanulú, Ressin, Walu, Fulan, Né, mas o Estado decide ou descende o estado de emergência, em relação ao caso positivo do coronavírus. E o Timor-Leste continua a resistir, se a Louron, a Louron, a Extensão do Estado de Emergência, o Chefe de Estado decreta oficialmente. E a Terça, Louron, Ruanulú, Ressin, Walu, Fulan, Né, não se remata a Louron, Ruanulú, Ressin, Hitu, Fulan, Mayu. Gasparinha de Souza, Jacinto Fuka, Jemen.